Vamos para o próximo. Marco Feliciano ganhou fama como homofóbico. Será? Como assim? Coloca aí. Marco Feliciano ganhou fama de homofóbico. Contame já discutiu feio. Você passa ódio para as pessoas, para as pessoas agredirem homossexuais na rua. É assim que Deus faz. Quando você faz para os outros, Deus pesa a mão sobre a família da gente. O clima também esquentou com o Felipe Neto. Vocês devem ter acompanhado no Twitter a confusão que deu. Vocês sabem que no Twitter eu sou um pouco explosivo. Marco Feliciano falou alguma coisa que eu não gostei. Já cheguei logo no coice chamando de lixo humano e coisas do gênero. Marco Feliciano me respondeu. E eu falei para ele se ele quisesse conversar comigo para marcar o dia que a gente faria um debate. E cá estou eu. Mas há quem diga que passagens bíblicas podem provar que relacionamentos homossexuais sempre existiram. Em 1 Samuel capítulo 20, versículo 41, podemos ler. Levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se rosto em terra três vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Qual a opinião de Marco Feliciano? Então, ele está com 3.250 reais. E a minha primeira pergunta é a seguinte. Alguma vez você chegou a questionar a sua homossexualidade? A sua sexualidade? Homossexualidade não. Que susto. Eu vou falar de novo. Não, desculpa. Porque o termo... Alguma vez você... Para aqui. Vamos começar a rir. Uau. Que maldade. Ai, ai, ai. Vai. Alguma vez você chegou a questionar a sua sexualidade? Não. Não teve nunca dúvida? Nunca. Tenho certeza? Absoluto. É se eu vou olhar para o Jorge, hein? Agora eu processo a magra inteira. Pai, Jorge. E aí, Jorge? Pergunta de novo. Ah, fala. Só a magra. Ô, Jorge. Pelo amor de Deus, Jorge. Falando a verdade. Um pai de família. Um pastor. Bom, tem muito gay que é pai de família, viu? Você está falando a verdade. Você acredita que o Tami pode mudar os desejos sexuais com a cura gay? Não existe cura gay. Não existe cura para aquilo que não é doença. Então, e por que motivou as pessoas? Muitas pessoas em igrejas acreditam nessa cura gay. Fazem aquela coisa lá de, sei lá como é que é o nome daquele programa. Exorcismo. É, para sair a gayzice. Não, é, por que as pessoas fazem isso? Eu nunca vi fazer isso, Luciano. Aqui no meu programa o povo vem falar isso. Não, o pessoal fala demais. Existem igrejas e igrejas, né? É um fenômeno de comportamento. É algo que tem que ser estudado. Não, não por religião. Então, então não tem isso. Não existe cura gay. E a ajuda psicológica que vocês estavam tentando passar para as pessoas? Eu me lembro disso, a gente conversou. O que que significa isso? É, quando, por exemplo, tem que tentar explicar. Uma pessoa, ela é, ela é homem, mas se sente mulher. Ela procura o psicólogo. E ela diz, não, psicólogo mesmo. E ela diz ao psicólogo, olha, eu sou homem biologicamente, mas eu me sinto mulher. O psicólogo vai perguntar o que que você quer. A partir daquilo que a pessoa fala é que o psicólogo vai começar o trabalho dele. O psicólogo não receita remédio. Ele só vai ouvir, tratar os traumas, tratar a questão da angústia. E aí a pessoa vai dizer, eu quero ser mulher. Então, o psicólogo no Brasil pode ajudar. Se a pessoa falar assim, olha, eu sou homem, me sinto mulher e eu não quero, eu quero ser homem. O psicólogo no Brasil vai dizer assim, então, infelizmente eu não posso te ajudar. Porque se eu te ajudar, eu sou processado e posso perder, inclusive, o meu direito de clinicar. Estranho isso. Existe isso. Resolução 02 de 99 do Conselho Federal de Psicologia no Brasil. Aquilo que as pessoas chamavam de cura gay, era um projeto para derrubar essa resolução, para que os psicólogos pudessem atuar nessa área e ajudar as pessoas. Você me falou isso na época. Aliás, o que eu acho? Eu acho que as pessoas têm direito de ir para o psicólogo, cada um, para fazer o que quiser, não é? Sim, pois é. Aí eu já não sei qual o detalhe. Só que se você fizer qualquer coisa no sentido contrário dessa resolução, você pode perder o seu direito de clinicar. Entendi. Isso era uma coisa ligada à religião? Não. Jorge? Fala verdade. Fala verdade. É interessante isso. Isso aí eu acho um pouco estranho, porque as pessoas têm direito de procurar o psicólogo. Isso é uma ditadura. É. Infelizmente é uma ditadura. Mas quem derrubou isso? Os próprios? Porque essa minoria é barulhenta, né? Ela tem poder de... Então, o projeto chegou a ser aprovado, né? Mas como houve aquele clamor nacional e colocaram carimbo de cura gay, a mentira se tornou uma verdade, ficou jocoso e voltou o projeto atrás. E qual é a sua reinterpretação sobre o possível amor homossexual na Bíblia entre Davi e Jônatas? Presente de Samuel 1 e 2, que diz que eles se beijaram um ao outro. Faça a pergunta de novo. Vou de novo. Olha, eu não entendo muito na Bíblia. Está escrito aqui, hein? A sua interpretação sobre o possível amor homossexual na Bíblia entre Davi e Jônatas. Presente em Samuel 1 e 2, que diz que eles se beijaram um ao outro. E a frase mais maravilhoso, meu, era teu amor do que o amor pelas mulheres. Paixão de amigos, de irmãos, mais que irmãos. Não existia uma afetividade entre... Davi foi um santo homem. Mas por que na Bíblia não poderia ter homossexuais? Mas tem homossexuais na Bíblia. Não, neste caso não. Porque aí, a princípio, Davi é judeu. Como judeu, a lei judaica dizia que o homem que dormisse com outro homem tinha que ser morto. E ele é o rei de Israel. Então ele interpreta a lei, ele vive a lei. Será? Eu estou dizendo o que diz a história. Eu não estava lá para ver. É o que você acha que diz a história. Então, está vivo, ele ficou vivo, ninguém matou ele. Então, está bom. Fala a verdade. Fala a verdade. Então, entendi. Você discutiu com o Felipe Neto, o youtuber, após o massacre em Orlando, em uma boate gay? Discuti. Por quê? Porque ele me atacou no Twitter sem nunca ter me conhecido. Me chamou de vários impropérios, algumas palavras que eu não tenho nem coragem de dizer aqui. E eu respondi a ele no Twitter, dizendo assim, mas você nunca sentou comigo, você não me conhece. Então, eu te desafio a um debate. Vamos fazer um debate, você vai me conhecer. E aí você põe, após o debate, dizer se eu sou ou se eu não sou, é isso que você está dizendo. Ele aceitou? Aceitou. Ele veio? Veio. Ele é gente boa, né? Muito. Foram duas horas engraçadas, a gente riu, nós divergimos em alguns assuntos, mas saímos dali amigos. De vez em quando a gente se fala ainda pelo Twitter. Ele é gente boa, sim. Eu gosto dele. Bom, aí lá vai de novo. Ele pediu desculpas. Você aceitou? Claro, de coração. E aí você aceitou. É verdade. Não estou entendendo. Aliás, um beijo para o Felipe Neto, ele é um querido mesmo, ele é muito bonzinho. Às vezes a gente fala coisas que a gente não conhece a pessoa e não entende, né? Foi boa a sua atitude. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade doente no Seattle. Uma coisa louca. Doente. As pessoas atacam as pessoas gratuitamente, sem nunca ter conversado com a pessoa. É impressionante. É que as mídias sociais dão voz àqueles que não tinham antes. Então a pessoa se julga no direito de fazer tudo. É verdade. Só que eles não sabem que uma calúnia, uma fofoca pode matar, pode destruir. É horrível. É ruim demais. Não, mexe com a sua vida mesmo. A sociedade precisa de cura. Eu concordo com você. Às vezes alguma coisa sai assim, a pessoa não sabe a extensão da destruição que causa. É muito ruim mesmo. Infelizmente. É, eu concordo com você nisso. O que você faria se um filho seu se assumisse homossexual? Você tem quantos filhos? Eu tenho três meninas. Então uma filha, uma filha sua se assumisse homossexual? Abraçaria de todo o coração. Jorge? Fala a verdade. Até porque não tem cura, como você, porque não é uma doença. Não é doença, não tem cura. Exato. Oi gente, sou eu, Luciana Gimenez. Eu tenho certeza que você ama o Super Pop, ama o Luciano By Night, mas agora eu tenho uma novidade. O canal do YouTube da RedeTV está arrebentando. Está aqui, ó. Se inscreva já. Você vai amar. Manda este link para todos os amigos. Tem muita coisa nova, tem muito conteúdo que a gente acaba mostrando no programa gravado. Não dá tempo, né? Não tem o eu pelado. Isso eu vou te garantir que não vai ter, mas o resto está tudo de boa. Aproveita. Se inscreve no canal do YouTube da RedeTV. Vai ser demais. Eu tenho certeza que a gente vai curtir muita coisa legal, dar risada. Então, é isso, hein? Estou te esperando aqui. Beijão para você.